Música de Abertura E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Ayo E nessa gameplay aqui, estou com esse lindão, o Stegossauros Vamos fazer aqui um duelo jurássico E claro, pra me acompanhar nesse duelo jurássico Está aqui o meu amigo Rodrigo Racefish Dá um salve na galera, Rodrigo E aí meninos e meninas do canal da Elite Alex Trace Tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Estamos aqui com mais um duelo jurássico E hoje é a revanche, hein Elite? É, é a revanche, e aí Rodrigo? O que você acha, hein? Rapaz, não sei não, hein? Vamos ver o que vai dar hoje Tô aqui com o Giganotossauros Ele está de estrigo Então, sem mais delongas, pessoal Já deixa o seu joinha Passe todos os dias aqui no canal ao meio-dia Porque todos os dias tem vídeo novo, ok? Vamos lá, Rodrigo 3, 2, 1 E valendo Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Hum Hum Vamos, 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 vamos Venha, venha Nossa, agora eu levei legal Levou, levou Venha, venha Vem cá Nossa, o mundo está patinando, cara Corre, corre Ai, Bag Meu Deus do céu, Bag Nossa, esse cara não cai não, velho Morreu Boa Primeiro já fui Morri Mas o que vale é o primeiro que cai Vocês sabem, né? E agora vamos fazer o duelo de Spinosauros Red vs Spinosauros Black E aí, Rodrigo, tá pronto? Tô pronto Vamos lá, vamos ver o que vai dar esse duelo, hein? Vamos lá, então 3, 2, 1 E... Valendo Vamos, vamos, vamos Vamos lá Acertei? Não Não, sério, cara Agora eu acertei Certeza? Ixi, velho Nossa Agora eu acho que eu vou... Ai, meu Deus do céu, Bag Acho que agora eu levo Agora deu ruim Até patinar patinou Agora deu ruim, Bag Agora deu ruim Vamos lá Vamos lá Não desiste não, Spino Não desiste não, Spino Red Desiste não, Spino Red Eita, Bag Já era Já era pra mim Fim da linha Tá bugando tudo, meu Deus do céu Ei, ei, ei Dei, ai, o Dei Tá difícil, Dei Corre, 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 Spino Ah, já era Dessa vez não deu E o grito da vitória Boa E agora estou aqui com T-Rex vilão Rodrigo tá com um Xanto Gossauros Vamos ver no que que vai dar agora, hein, Rodrigo E aí, o que que você acha? Esse aqui é o Xanto Gossauro Aquático Olha aí a cor dele É a cor dele É o Aquaman É o Aquaman Aquachante Aí, ó, boa Aquachante É, vem, vem Vamos começar, então Três Dois Um E Valendo Vamos, Rodrigo Vamos, vamos, vamos Eita, Deus Eu gosto de ficar tenso aqui agora Opa Opa Nossa Pisou Eita, nós Quebrou minha perna Já quebrou minha perna Agora já começou Já começou daquele jeito, né, velho Já começou bem pra variar Opa, quebrei tua perna também Quebrou, cara Ah, agora já era Nossa, fui brincar, agora levei Meu Deus do céu, Berg Corre, 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 gruda atrás desse chante Nossa, o Mox Rex tá ruim de giro também, velho Demais, hein Eita, agora vacilei Agora deu mole, né, já era Nossa O vilão do deserto O vilão do deserto wins O grito da vitória Já foi E agora vamos fazer aquele clássico Kumaiasaurus vs. Carnotaurus E aí, Rodrigo Vamos ver o que vai dar agora, hein, Elite Vamos ver, hein Vamos ver 3, 2, 1 E valendo Vamos, vamos, vamos Vem Nossa, velho De primeiro já quebrou minha perna Eita, agora Administrar vantagem aqui, fi Eita, nós Agora deu ruim, Berg O Mox, tu me deu logo uma gota de sangramento Vacilei, velho Eita, nós O Mox, Maia é ruim de giro Então não adianta muito essa vantagem Olha, olha O Maia é muito ruim de giro, velho Muito, muito ruim Elite Olha eu aqui Eita, agora vacilei Não dá nem pra grudar atrás com o Maia, velho Tô indo pra vala já Olha a cabeça do carro, onde que vai, cara Vai bem atrás Não dá, velho Olha que giro ruim, velho Não dá, velho Já era Vala, vala Abriu todo Estou aqui agora com esse lindão Ah, Crocato Sauros E vamos brigar com quem? Com o Alberto Sauros Racefiche E aí, Rodrigo? Agora estamos de Alberto, cara, hein? Alberto Sauros quebra a perna com muita facilidade Então, Rodrigo, tu tem uma vantagem boa para administrar E vamos ver se vai dar certo Vamos lá, então? 3, 2, 1 E valendo Vamos Já me acertou, hein? Nossa, quebrou minha perna Ai, meu Deus do céu Ah, quebrei a tua também Nossa Já foi Sorte que eu quebrei a tua primeiro, velho Porque se não, já era pra mim, hein? Bom, então Mais uma vez Um grito da vitória Então, agora entrou esse carinha aqui Querendo atrapalhar com o nosso duelo jurássico E a gente não vai deixar, né, não, Rodrigo? Fala aí Isso aí Vamos pegar ele, vamos pegar Vamos pegar esses espinossauros aqui, hein? Vamos lá, espinão Vamos ver no que vai dar, hein? Vamos, vamos Primeira mordida é minha Grudei no espinão Cuidado, Rodrigo Tu vai Oh, tu me acertou, Rodrigo Eu levei Aí, oh, tu me acertou Deu mole Nossa, cara Vamos acabar com esse espinão Vamos acabar com ele Vem, espinão Vem, espinão Quero ver você durar aqui Hum Nossa, cara Quebrou minha perna Já era Não, 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 não Já era pra tu Já era, já era, já era Ei, tu me mandou de novo Gruda nele, gruda nele Gruda nele, gruda nele O máximo, Rodrigo Como é que gruda? Não deixe que sua vida Seja em vão Prefiro morrer do que perder a vida Vamos Morra, mas não perca a vida Vai Prefiro morrer do que perder a vida Tu tá grudando atrás dele Boa, garoto Vai Isso Morde ele Eita Ele tá dando uns gritinhos De arrependimento aí, ó Nossa, vou morrer, cara Não vou durar, não Mas nós dois conseguimos, Alex Vamos lá, vamos lá Vai, pega ele, pega ele Sua vez agora Minha vez de brincar um pouquinho Com esse espino aqui Olha, ele tá correndo Ah, ele tá querendo que eu freio Tipo Ele tá correndo e parando Correndo e parando Correndo e parando Opa, ele vai se jogar Ah, espinão Desistiu da vida Tchau pra ele Ficou com medo Ficou com medo Tchauzinho, espinão Feio Agora estou aqui com esse lindão Barionics Olha isso Coisa mais linda Azulzão Cor da água Aquabari E Rodrigo está ali com o Ceratossauros verde Olha isso Quer dizer verde não, né? Cabeça verde Vamos ver no que vai dar agora É o Ceratossauro da floresta, hein? Vamos lá, Rodrigo Então Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Três Oi Não, pode contar Vamos lá Três Dois Um E Valendo Vamos lá, Cerato Vamos ver se você vai Aguentar com o meu barizão Eita, Berg Quebrei a perna Ué, quebrou a perna? Sério? Não? Não Não, pega Não Gruda no Cerato Isso, garoto Bote o Cerato Nossa, o Cerato está forte, velho Vou morrer Nossa, vou morrer Não Não subestime um Ceratossauro Não subestime um Ceratossauro Está vendo? Cerato está forte, cara E agora estamos aqui Com esses dois Teres e Dinossauros E aí, Rodrigo Está pronto? Estou prontinho aqui Com meus dedos de banana aqui E vocês se lembram, pessoal Desde o último duelo jurásico O Rodrigo melhorou muito, hein, Rodrigo? Fala aí É, andei treinando um pouquinho Com o Elite aqui O Rodrigo não tinha ganhado uma Naquele duelo jurásico lá Pois é, né? Só que agora aqui O jogo já virou, hein? Vamos lá, então, Rodrigo Três, dois, um E valendo Nossa Que combo, hein? Nossa, como assim, velho? Ah, eu fui inventar de passar correndo, ó Não deu bom, não Levei E então, pessoal Essa treta jurásica Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece, hein Deixe seu like Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho de notificações E passe no canal do meu amigo Rodrigo Racefish O link vai estar aí Na descrição Ok? Então é isso aí Dá um salve na galera, Rodrigo Falou, galerinha Até as próximas gameplays aí E se você quer mais duelo jurásico aí Já vai deixando o seu gostei aí Se você gostou desse duelo Não, Elite? É isso aí Valeu Até as próximas E tchau 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 Obrigado.